O Brasil pegou a asa, a asa é o que eu treino. Olha lá, a bota de panetinha. Já foi. Nossa, vai ficar toda a certeza. O que ela tá vendo? É a filha então. Olha o filho na barriga, bem na bora, gente. É na volta, ele volta aqui. Volta, ele volta. Volta, fazer a bola lá.